Boa noite a todos, é um prazer receber cada pessoa e autoridade que reservou um pouco do seu tempo nesta noite para esta audiência pública sobre a lei Paulo Gustavo. Essa audiência é uma realização do governo municipal através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Quero aqui agradecer a prefeita Isa Menezes, que não pôde estar presente, mas que está atenta e dando total apoio aos andamentos da lei Paulo Gustavo. Ao vice-prefeito Ricardo Gattini, que por força maior também não pôde comparecer. Aos nobres vereadores, em especial ao Rafael, que está presente aqui, a presença do nosso secretário Marcelo Augusto e também a doutora Flaviane, procuradora-geral do município, a senhora Miria Assunção, do setor de convênios, a senhora Denise, controladora-geral do município, a senhorita Franciana, graduada em gestão de turismo, e a senhora Ariane Ribeiro, produtora e gestora cultural. Ela atua no cenário cultural há 20 anos e há 10 anos dedicada ao setor audiovisual, com produção, gestão, exibição e fomento audiovisual. vice-presidente do CONSEC, Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais, presidente do CONECTA, Fórum Nacional dos Conselhos Estadual de Cultura do Brasil, diretora do Fórum dos Festivais de Audiovisual Brasileiro, e membro da Operativa Nacional da Lei Paulo Gustavo. e integra a Comissão Estratégica da Lei Paulo Gustavo, em Minas Gerais. A Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022, foi pensada com o objetivo de apoiar fazedores de cultura diante dos desafios da pandemia de Covid-19, que impactou expressamente o setor cultural. está previsto um repasse de R$ 3,860 bilhões do Fundo Nacional de Cultura, a estados, municípios e ao Distrito Federal. O município de Nepomuceno tem a previsão de receber aproximadamente o valor de R$ 260.452,92. O apoio previsto pela lei inclui a cultura brasileira em toda a sua diversidade. São elegíveis para receber recursos fazedores de cultura de áreas como artes visuais, leitura, literatura, expressões artísticas e culturais de povos tradicionais, coletivos culturais não formalizados, carnaval, cultura, hip-hop e funk, entre outros, com atenção às ações ligadas ao audiovisual, que deverão contemplar cerca de 70% do recurso total. Eu quero aqui chamar a Ariane, que vai estar fazendo parte aqui para poder apresentar para vocês a toda a nossa audiência. Quero aqui agradecer novamente vocês do governo municipal, ao vereador, que está dando total apoio, e a Fran, que está aqui, convidada para estar aqui, mas você vai ajudar a Ariane. E eu quero passar a palavra a ela, que daqui em diante tudo está sendo gravado, e, quando tiver alguma pergunta, peguem o microfone para nós termos tudo certinho, para nós fazermos a ata, deixar tudo registrado e com transparência. E, gente, boa noite. Que bom vocês estarem aqui, público bacana, para nós estarmos discutindo mais um pouco sobre essa Lei Paulo Gustavo, a tão falada Lei Paulo Gustavo. Agradecer pelo convite de estar aqui, agradecer à Prefeitura de Nebomocena, à Secretaria de Cultura e Turismo, na pessoa do Marcelo, da Márcia, pessoal da Contraladoria, Jurídico, da Prefeitura, Assembleia Legislativa, Assembleia, desculpa, Câmara dos Vereadores, que é de suma importância na implementação. E uma das coisas que a Lei Paulo Gustavo faz é isso, sociedade civil junto com o poder público, nesse diálogo cada vez mais próximo, e que abre um caminho para que essas discussões saiam de um lugar que não é uma construção coletiva, e junto, que eu acho que é um caminho mais democrático para que as coisas sejam feitas. Eu trago aqui um vídeo para iniciar a nossa conversa, que é um vídeo do Binho. O Binho é coordenador de orientação e capacitação da Diretoria de Assistência Técnica a Estados e Municípios do Ministério da Cultura. Binho Riane Perinotto. O Binho, junto com o Tiago, que é da Coordenação Geral do Ministério da Cultura, eles têm feito um trabalho de assistência aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, para que essa lei seja executada da maneira mais tranquila e dentro da legalidade possível, dando essa assistência, sempre que possível, aos municípios. Então, ele traz um recado para os fazedores e para o poder público sobre a Lei Paulo Gustavo. Binho Riane Perinotto. Eu sou coordenador geral na Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios do Ministério da Cultura, Governo Federal. Estou aqui fazendo um vídeo de saudação para vocês, elogiar a iniciativa da atividade de hoje, tratando da Lei Paulo Gustavo. Muito importante que vocês estejam com esse propósito de troca e de escuta. É princípio da Lei Paulo Gustavo ter justamente esse processo de tomada de decisão a partir da construção da relação da sociedade civil com o poder público para aquilo como serão executados os recursos que serão destinados da esfera federal para os estados, para os municípios e aí para vocês também, inclusive. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela é o maior aporte de recursos da história do que é repassado da esfera federal para os estados e municípios. São mais de 3,8 bilhões de reais que estaremos destinando, portanto, numa característica de descentralização. A Lei Paulo Gustavo, ela tem algumas características muito importantes, por exemplo, no seu artigo 17, que vai tratar da obrigatoriedade de que os editais a serem formulados pelos estados e municípios tenham que ter atenção às perspectivas de ações afirmativas e atenções a recortes populacionais conceituados como ditas minorias. A Lei Paulo Gustavo também vai trazer que não há um pré-requisito obrigatório para que estados e municípios já tenham seus sistemas municipais de cultura, portanto, não é necessariamente que precisa já ter conselho, plano e fundo, mas há uma obrigatoriedade do compromisso de que, ao acessar esses recursos, os estados e municípios estarão se comprometendo de, em breve, dar esses passos. Mas estamos num ano de conferência. Num ano de conferência, também, além da Lei Paulo Gustavo, ela pode proporcionar muito esse debate da construção da estrutura da política pública. Então, aproveitar esse calendário de 2023, em que tem um aporte de recursos tão grande pela Lei Paulo Gustavo, e mais a possibilidade de se organizar isso via conferências de cultura, é um momento muito oportuno, portanto. Assume esse compromisso e faz esse debate continuado a partir da conferência. Então, fiquei com uma sugestão, inclusive, para vocês. Uma outra questão que é importante a gente tratar, desde já aqui nessa saudação com vocês, a Lei Paulo Gustavo, ela tem, na sua formulação, historicamente, desde 1921, a possibilidade dos recursos que haviam disponíveis naquele momento. Parte era do Fundo Setorial Audiovisual, parte era do Fundo Nacional de Cultura, naquele momento era isso que se tinha. Portanto, a característica da lei, a gente tem tanto o artigo 5 e 6, que vai tratar com um pouco de recorte do audiovisual, e o artigo 8º, que é para todas as áreas das artes e culturas, culturas comunitárias, culturas do mais amplo sentido, as artes e culturas, de modo geral, no artigo 8º, exceto o audiovisual, porque os recursos via audiovisual estão nos artigos 5 e 6. Mas lembrar que essa lei é muito generosa, não só no aporte de recursos tão grande, no volume que vai ser repassado, mas ela também é generosa, porque mesmo os recursos e mesmo o regramento sendo nesses artigos 5 e 6, via audiovisual, ela proporciona que no município isso seja com entendimento compreendido ou ampliado. Portanto, quando a gente vai fazer, por exemplo, no inciso 1, que é fazer filmes e vídeos, o fazer filmes e vídeos pode ter as produções audiovisuais mais amadoras, se fizer sentido no recorte municipal. Pode fazer tanto vídeos amadores quanto vídeos profissionais. Pode ter editais separados ou categorias dentro de um mesmo edital para poder contemplar quem é do ramo já do audiovisual e outros que não necessariamente. Proponente pode não necessariamente ser do audiovisual. Por quê? Porque o conteúdo e o produto a ser gerado é do audiovisual. Então pode ter pessoas do audiovisual como prestadores de serviço enquanto equipe técnica. Então ela é generosa nesse sentido. Então é possível se fazer registros audiovisuais de documentários da produção artística e cultural do município, desde as culturas populares e tradicionais a tantas outras. Então ela é generosa nesse sentido. É um recurso que gera economia via audiovisual porque no princípio da lei assim estava a redação, como fonte de recurso disponível naquele momento. Tem o inciso 2 que também vai tratar de salas de cinema e de circulação de exibições que são cinemas itinerantes, cinema de rua, cinema céu aberto. Tem também o inciso 3 que eu destaco principalmente características de formação e é legal o processo de capacitação que pode ser feito dentro desse inciso 3 tudo que é via audiovisual. Ou seja, não é um recorte secretário do audiovisual e sim o audiovisual sendo inclusivo para todas as possibilidades das artes e culturas se expressarem. Vou encerrar por aqui dizendo os seguintes informes. A regulamentação da lei Paulo Gustavo vai ser no dia 11 de maio. Com a regulamentação em decreto, a gente logo na sequência disponibiliza a plataforma Transferigov, que é um processo bem simplificado, muito mais desburocratizado do que qualquer emenda parlamentar ou captação de recursos por leis de incentivo, porque não precisa passar por intermediador, por exemplo, uma empresa para bater impostos, enfim. Então, a plataforma mais... que era a antiga Plataforma Mais Brasil. Hoje, a plataforma Transferigov, ela fica disponível para que os municípios subam seus planos de ação, que podem ser planos de ação relativamente simplificados. e tem 60 dias para subir esse plano de ação. Então, tem esse tempo para se organizar. Quanto antes se organizar, melhor. E é isso que vocês estão fazendo hoje, inclusive. E o Ministério da Cultura, com essa diretoria que eu apresentei para vocês e toda uma rede de outras secretarias conosco, estaremos dando apoio, assistência, suporte, tirando dúvidas. E nos nossos sites do Ministério da Cultura, a gente vai estar publicando em breve perguntas frequentes, dúvidas e respostas, também o e-mail que podem acessar para poder trocar mais informações. E outros materiais mais, tanto vídeos quanto outros materiais tipo guias, cartilhas, coisas nesse sentido. O Ministério da Cultura vai estar à disposição para tentar contribuir ao máximo com essa formulação dos editais que são feitos pelos municípios. Estaremos dando esse suporte, toda a atenção possível e, quem sabe, numa próxima agenda a gente consiga ter uma troca mais direta, não só por esse vídeo, mas a gente fez questão de poder fazer esse registro para passar para vocês, porque a gente valoriza muito todo tipo de iniciativa. Muito obrigado por vocês estarem realizando, muito obrigado pela oportunidade de estar tendo essa troca dessa mensagem com vocês e até breve, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Muito bem. Esse vídeo, ele mostra um pouco, fez uma perspectiva do que é a lei Paulo Gustavo e é sempre bom a gente ouvir um representante do Ministério da Cultura para dar para a gente uma segurança maior dentro do que a gente já vem escutando, dentro do que já está acontecendo. Principalmente de informações. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem muita informação vindo de todo lugar e, às vezes, a gente precisa ter algumas coisas básicas, formais, vindas de locais formais para a gente ter essa segurança maior no que a gente está dizendo e no que a gente está levando para frente. aqui eu gostaria de saber a primeira coisa, quem desconhece a lei Paulo Gustavo? Quem não sabe do que se trata ou quem nunca ouviu, ouviu falar, mas não sabe direito como é que funciona? Levanta a mão para mim, por favor. Pouco, não é? Qual é o setor que você atua? Música. Ali também? Vocês? É. Afro. Vocês também? Sim. Claro, claro. Então, assim, e o restante já sabe sobre a lei. quem aqui é do audiovisual? Três, quatro, cinco, seis. Muito bom. Porque um dos principais detalhes é o seguinte, a minha cidade não tem audiovisual, ou senão, nossa, a minha cidade não produz filme, como é que eu vou fazer agora? Como é que essa lei vai ser implementada? Mas o principal de a gente saber é que a lei Paulo Gustavo é uma lei, que é uma lei emergencial, ainda, que não estejamos mais na pandemia, mas é uma lei que veio para mitigar a COVID-19, a pandemia, por tudo que estávamos... Você já passou muito. Por tudo que estávamos passando na pandemia, o setor cultural, que foi, de fato, o primeiro a parar, o último a voltar, e essas consequências ainda são... refletem muito até hoje. E o nosso setor já é um setor que sempre passa por dificuldades. Então, essa lei, ela veio, nesse momento, tentar mitigar um pouquinho essa pandemia e tudo isso que o setor passou. Para explicar o porquê que 70% dos recursos são para aplicação no audiovisual. porque esse dinheiro, ele vem do fundo setorial do audiovisual, a maioria deles, os 70 e poucos por cento. O restante, ele vem do Fundo Nacional de Cultura. Esses fundos, eles estavam paralisados, sem aplicação, e aí criou-se um mecanismo para que esse fundo fosse utilizado. O fundo setorial do audiovisual é um dinheiro que entra ali, que não é um dinheiro que vem do governo. É um dinheiro que quem faz filme, séries e novelas, quando faz isso e entra no mercado, um X daquele valor de... 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 de lucro daquilo, vamos dizer assim, ele vai para esse fundo. Então, é o fundo do próprio setor audiovisual. E, por isso, obrigatoriamente, pela lei, ele tem que ser aplicado no audiovisual. lembrando que, quando o Binho fala que é uma lei generosa, por quê? Além dela ser aplicada, que seria obrigatório na produção de filmes, ele abre ainda para outros setores do audiovisual. Salas de cinema, que são as áreas de exibição, para mostras, festivais, para formação, para... 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 VOD, que são os streams. Então, assim, ele abre uma possibilidade de aplicação na lei. E aí ele é mais generoso ainda, por quê? Além dessa possibilidade de abrir para esses outros, para a cadeia produtiva do audiovisual, ele ainda possibilita que as outras artes utilizem desse valor para poder gerar produto audiovisual. Outra coisa muito importante, nós estamos falando de audiovisual, nós não estamos falando de cinema. Cinema está dentro do audiovisual. Então, o audiovisual é uma questão mais ampla de aplicação, que é isso que nós vamos ver para frente. E vale lembrar, que essa volta um pouquinho, que é o maior aporte que teve para a cultura, que é 3,86 bilhões, que vai contemplar todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil, e todos os estados e o Distrito Federal. Só não vai receber esse valor o município ou o estado que não solicitar esse valor para ser aplicado na sua cultura. Uma das coisas que nós estamos fazendo é uma força-tarefa para que os municípios, porque nós temos um desafio enorme em Minas Gerais, são 853 municípios. Então, nós precisamos aumentar o número de municípios participantes. E o mais fundamental é entender que, nós fazendo aqui, nesse município, nós estamos fazendo para a região. O município do lado fazendo, está fazendo para a região. Então, nós vamos ampliando essa economia da cultura, que é o que nós depois podemos até conversar um pouco mais, que essa lei, ela também não é só para, que eu falei, mitigar, ou acolher um pouco mais os necessitados da pandemia do setor cultural, mas ela serve como um meio de transformar isso economicamente. E é um caminho que nós estamos construindo devagar, mas a cultura está criando esse caminho da economia criativa, que vocês devem falar muito disso, a economia criativa, o que é isso? Então, acho que a partir do momento que o produto cultural, ele transforma o lugar, ele pode gerar renda, ele está mexendo nessa economia. Acabou de sair os índices aí, a cada um real aplicado na cultura, três voltam para o local, de onde foi aplicado. Então, nós temos uma série de questões, principalmente em Minas Gerais, que o turismo está entrando, Marcelo, tão forte, e também a cultura é o meio do mineiro fazer o turismo funcionar. Quem não vem, não vai num lugar para conhecer as paisagens, para conhecer as folias de reis, para conhecer as quadrilhas, para conhecer a gastronomia, vários, aqui mesmo tem um festival de gastronomia que gera visitas, enfim, é uma série de questões que são aplicadas para que a economia movimente no município. Uma coisa fundamental é como que você vai entender como que as coisas funcionam, quem pode, quem não pode, que direito é meu, qual é a minha obrigação em cima disso. É a gente conhecendo das leis. A gente precisa começar a estudar, a ler as leis que nos desrespeitem, pelo menos. Então, nós estamos falando da lei complementar, que a Márcia citou no início, que é a lei Paulo Gustavo, 19522. Nós temos o decreto de fomento. Esse novo decreto de fomento, ele saiu dia 13 de março de 2023. Isso muda várias características de aplicação de cultura e de como isso pode ser fomentado. E nós temos o decreto 11.525, que é o decreto de reglamentação, que o Binho traz, quando ele gravou o vídeo, não tinha saído ainda essa reglamentação. A reglamentação vem dizer algumas questões que ainda não tinham ficado claras na lei e que agora vem nessa reglamentação. Então, essas três leis aqui, lei e os dois decretos, isso aqui é que vai nortear toda essa aplicação, que vai nortear tanto para os artistas como para a secretaria, que é quem vai gerir essa lei Paulo Gustavo, como para o, vou chamar de jurídico da prefeitura. Então, nós temos que andar junto, para que todo mundo entenda e saiba do que está sendo feito e saiba do que está sendo falado, para nós não ficarmos escutando coisas e replicando, como, por exemplo, nossa, o dinheiro é tudo pó de visual. Então, acho que nós temos que começar a entender e a cultura também mudar um pouquinho a percepção dela de organização. A cultura precisa ser mais organizada, precisa ser... Não é unida, não, dessa coisa, vamos ser mais unidos. Não é isso. Ela tem que ser organizada, saber quais são os setores, como se trabalha, como podemos fomentar. Porque, a partir desse momento, nós vamos entender que nós não temos que ficar passando pires, que nós não estamos fazendo um favor. A cultura, ela não faz um favor. É uma troca de trabalho. é uma troca não só dos trabalhadores da cultura, mas, principalmente, para aquele produto que já é cultural, que são os fazedores de cultura, que são as culturas populares, as culturas afro. Então, esse pessoal que já é o produto. Nós vamos falar um pouquinho na frente também como esse dinheiro vai chegar de uma maneira que valorize também esse produto cultural que nós já temos pronto. Então, o Estado de Minas Gerais, ele vai receber R$ 181 bilhões, os municípios de Minas Gerais, R$ 197 milhões, e Nepomuceno vai receber R$ 260.456,92. Para um município que... Quanto? O quê? Não, é R$ 260. Mas R$ 260, para uma secretaria que não tem o recurso para destinar direto para o fazedor de cultura, é um investimento, não é? Dá para fomentar, dá para não só estimular quem está no início, que eu acho que é muito importante, mas também para quem já está aí na luta. De alguma maneira, a gente pode contribuir e dar um pontapé inicial aí. Desses... Bom, aí só um pouquinho voltando. Aí, a Lei Paulo Gustavo, ela divide em dois artigos, o artigo 5 e o artigo 8º. O artigo 5, ele tem três incisos. Esses três incisos, eles são o inciso que é de apoio à produção audiovisual, que são os filmes, séries, minisséries, curta-metragens, ele tem... que é R$ 137.990,08. A gente tem a sala de cinema, que é uma aplicação de R$ 31.541,33. Aí a gente fala o seguinte... Bom, mas aqui tem sala de cinema? Tem. É periódico? É periódico? Mas sempre funcionou? Ou não? Uma área nova. Para as escolas, sim. Então, é uma área que você... Sim. Fala aí no... Ele está com o meu café na mão. Então, já tem uma demanda de sala de cinema. Mas essa sala de cinema, além dessa que vocês têm, a gente pode também... Quem trabalha com cinema... Às vezes, tem município que trabalha com cinema de rua. Ou tem um local X, naquela comunidade X, que se tem exibições de filmes periódicos. Ou tem o cineclube, que tem... que passa filmes infantis ou para escolas. Então, assim, é muito aberto também essas possibilidades aí. Mas que bom que você já tem uma demanda da sala de cinema. É bom lembrar que esse artigo teve mudança agora também, não é? Porque agora a gente não pode comprar os materiais. Foi questionado lá na última reunião. De mais da conta. O que acontece? Como na lei Aldir Blanc, você poderia, no início da história, adquirir materiais e bens. E essa também poderia. Só que agora mudou a sua história. O município não pode, mas o proponente pode. Já explico para vocês isso. Como é que funciona isso? Por que o proponente pode, o município não pode? É complicado. É complicado de entender. Mas é o seguinte. Vou dar um exemplo. CineClub. Você está lá, você vai ter durante o ano, uma vez por mês, exibições. Se você for alugar o projetor, a tela, o computador, o microfone, você vai gastar, sei lá, mil reais. Se você fizer isso durante um ano, vai dar quanto? Doze mil. Doze mil. Você compra o projetor, o computador. Não compra. Se isso, na hora que você apresentar o projeto, se for justificável o que você está gastando para alugar, que a gente chama de leasing, talvez. Vamos usar essa palavra, leasing. O leasing é o quê? Você aluga, mas, no final das contas, o produto é teu. Igual quando você pega antena de TV, não é? Essa coisa toda. Então, isso vai ser permitido. Mas aí, um pouquinho para frente, a gente detalha isso mais. E o inciso 3, que é 15.835,78, que são cineclubes, festivais, mostras e... Não, o VOD é só estadual, não é municipal. Esse é o inciso que mais abarca o que a gente conhece de audiovisual. É um festival, formação, cineclube. É o que a gente queria que fosse maior o valor. que a gente utilizaria de uma maneira mais tranquila e fomentaria melhor nos municípios e estados. Mas, pela proporção dentro das contas, que foi quando foi feita a lei, esse ficou o menor inciso. É o inciso que eu acho mais potente. E nós temos para as outras áreas, que não é audiovisual. Inclusive, nesse artigo, é proibido audiovisual. São as outras artes, todas as outras artes. Você trabalha com qual setor da cultura? Música. Música, entra aí. Você, música. Companhia de Reis, entra aí. Então, todo mundo que está aqui, que não é audiovisual, entra nesse artigo. Entra nesse artigo. Mas é muito importante a gente não esquecer que todos os incisos do audiovisual podem contemplar as outras artes. Por exemplo, um videoclipe. Você me perguntou, pode videoclipe de música? Pode. Pode um... TikTok? Pode. Desde que ele tenha as premissas do audiovisual. Roteiro, posicionamento de câmera. Nós vamos ter que ter acessibilidade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, tem que ter autodescrição, tem que ter libras, tem que ter uma série de questões ali para que o produto seja audiovisual. o fazer do artesanato, o fazer de uma receita, de uma cozinheira. Pode ser todo o registro audiovisual. Sim. Aí, como acontece, a gente... Eu vou até adiantando, tá, gente? Vocês podem para a gente não ficar... Porque, assim, eu ia fazer toda uma introdução e aí depois a gente ia começar com pergunta e resposta. Mas eu acho que, assim, acho que funciona super bem. Está com dúvida? A gente vai conversando e não tem problema, tá? Pode levantar a mão que a gente vai conversando durante. É, pega o microfone, viu? É, é isso. A gente está gravando, tem que gravar. Você faz de novo a pergunta, por favor, que é importante. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até adiantei aqui, aproveitei a deixa, porque a gente tem outra reunião, uma sete, eu não sei se vou poder ficar até o final. Aí, a pergunta, oficializando ela no microfone, dentre esses quatro itens, vão haver, então, editais para cada um deles? Seria isso, Seriana? Isso. Ele pode ser, tanto editais individuais, para o inciso 5, para o artigo 5, e para o artigo 8, são separados. Inclusive, as contas que se recebe o dinheiro são separadas. e o ideal é que se tenha um edital com todos os incisos. Para quê? Para que a gente possa, na hora que o beneficiário for escrever seu projeto, se no inciso, por exemplo, de sala de cinema, ninguém se inscreveu ou sobrou dinheiro, aí a gente pode, sem ter que fazer todo o processo de novo dos editais, a gente pode remanejar de um inciso para o outro. Não tem quem entrou em sala de cinema, então, esse dinheiro pode ir para outro lugar, para onde tem, para as produções, para os festivais. Então, a gente tem essa possibilidade de andar com o dinheiro, só no audiovisual. As outras artes não podem ser mexidas. Aí, pode passar. Isso eu já falei um pouco, mas eu vou, falei no início, mas acho que é importante a gente deixar registrado, que a lei Paulo Gustavo é esse tripé que a gente estava falando, que é estruturante, ele democratiza e descentraliza. O dinheiro, pode passar, pode passar, não. O dinheiro, ele vem para todos os municípios, independente se o município tem 2 mil habitantes, 5 mil habitantes, 20 mil habitantes, 100 mil habitantes. O dinheiro, ele tem a sua proporção e ele chega. Basta que esse tripé funcione, que é o que a gente está fazendo aqui, com essa iniciativa que é fundamental para que a lei, não só a lei, Paulo Gustavo, mas nós temos aí a lei Aldir Blanc 2, que são cinco anos do município recebendo dinheiro para a cultura. Então, ele é estruturante. Ele é estruturante, ele é democrático, porque ele atinge todas as áreas culturais, ele atinge não só os trabalhadores, mas os fazedores de cultura, onde o dinheiro não chega, e ele é estruturante no seguinte sentido, de implementar o compromisso com o Sistema Nacional de Cultura, que aqui já está dando andamento, para a gente ter o Conselho de Cultura, que é diferente do Conselho de Patrimônio, não é a mesma coisa, o Conselho de Patrimônio já existe, já funciona, a gente precisa do Conselho de Cultura, para que a gente consiga fomentar, a gente consiga discutir e a gente consiga implementar a política pública de cultura no município. A gestão participativa, que é isso aqui que nós estamos falando também, que no início eu dei uma introdução sobre esse tripé, que é fundamental a gente ter a sociedade civil sempre presente e não esperando só que o Conselho, por exemplo, participe, porque na maioria das vezes o Conselho não participa, essa é uma característica que a gente está notando que tem sido alterada nos municípios e estados, a participação dos conselhos, na construção junto com o poder público, porque o poder público consegue, a secretaria consegue desenvolver planos, mas você tendo todo o respaldo das demandas da sociedade civil, é fundamental, para que tudo funcione, você tem o respaldo do que é a demanda da arte dentro do município. E a gente tem também, outro ponto, a questão do legislativo, que é fundamental para acompanhamento e para que as questões sejam implementadas da melhor maneira possível. E isso que nós estamos fazendo aqui, inclusive, é uma questão obrigatória. Dentro da lei Paulo Gustavo, é obrigatório que você tenha as chamadas oitivas, que é a escuta da sociedade civil, a discussão sobre aquilo. Porque a partir do momento que você tem oitiva, a gente escuta, anota, entende qual é a demanda, entende o ponto que está a cultura no local, e a partir desse momento começa a implementação de ações e de como essas políticas públicas vão ser inseridas para a classe. na gestão, o que a gente está fazendo aqui? Como podemos fazer? Nós estamos fazendo aqui a audiência pública, mas aí a gente tem que fazer a realização das audiências públicas, realizar as consultas online. Eu acho que já teve um formulário, não teve? Tem um formulário. Vocês participaram? Legal. Todo mundo deu a... Realizar fóruns. Aqui tem algum fórum de cultura? da sociedade civil? Mais um momento importante. Quem sabe vocês não criam um grupo de WhatsApp informal, mas que vocês tenham um lugar, um local, onde vocês consigam conversar sem ter que marcar reunião, encontrar, sem que demandem. A gente está nessa agilidade dos novos tempos, então a gente consegue ter um fórum de cultura, um espaço ali onde vocês possam conversar sobre tudo que é proposição cultural, consigam se organizar, se articular, para já levar essa coisa pronta para o Marcelo, para a Márcia. É importante. Estimular diretamente a participação, estimular as instituições, inscreverem quais são as suas necessidades, criação... Acho que lá está algo mais errado. Cortou ali, alguma coisa alterou na hora que eu fui mexer. A busca ativa. O que é a busca ativa? Quem não está aqui? Quem a gente não sabe o que faz? Um senhor que faz um... que trabalha, por exemplo, com peça cerâmica. Ele faz só... Só ele mexe com aquilo. Ou um senhor que costura, faz algum ponto, alguma coisa, que só o bisavô fazia. Onde que ele está? Ou uma receita antiga que só tem aqui? Ou um picolé que só não sei quem fazia? Então, onde estão essas pessoas? Elas visitam? Onde elas estão? Isso é a busca ativa. É trazer esse trabalhador, fazedor da cultura que ninguém conhece ele, que ele não participa dessas políticas públicas. Criar canal de comunicação direta, parceria com lideranças populares, que é importantíssimo, e divulgar amplamente essas reuniões que foram feitas aqui. Próximo. Quem participa? Nós já falamos aqui. Um dos objetivos mais importantes da implementação é garantir as formas de inclusão e democratização do acesso aos investimentos destinados ao Ministério da Cultura para o setor cultural. Acessibilidade, que nós comentamos, a lei prevê que os projetos ofereçam condições de acessibilidade a pessoas com deficiência e definam que proponentes destinem ao menos 10% da verba recebida para custear a adoção dessas medidas para o uso de tecnologias assistivas, principalmente no audiovisual. A aplicação disso ainda vai sair em uma instrução normativa, possivelmente, semana que vem, porque 10% é um valor alto. Não que não tenha que ter, ninguém é contra ter acessibilidade, é necessário, é importante. por exemplo, no filme, você tem lá libras, você tem autodescrição, inclusive, vocês vão me desculpar, e também vai estar gravado, eu não me autodescrevi no início, é superimportante quem está falando fazer a autodescrição, principalmente em espaços públicos e espaços onde estejam sendo gravados. para quem está assistindo, eu tenho cabelo castanho claro, pele clara, rosto redondo, cabelo comprido e estou vestindo uma roupa preta. Seria uma autodescrição básica. No filme, quando você vai fazer uma autodescrição, a pessoa está andando, encontra o namorado, vai contando a história para a pessoa poder entender o que está acontecendo. Meu nome é Adersi, sou repórter da DTTV. Dentro dessa questão, por exemplo, se pode produzir, por exemplo, nós trabalhamos com matérias, se pode produzir matérias e no site publicar a matéria em vídeo e depois o texto escrito explicando quem falou, como aconteceu, porque a Globo tentou um tempo atrás esse sistema de uma pessoa estar narrando, mas não foi para frente, porque atrapalha muito quem está assistindo também. E aí, Libras, eu não sei aqui em Minas Gerais como funciona, mas, por exemplo, eu venho do Pará e utilizar alguém que fala Libras, o custo é muito alto. Então, essa possibilidade de postar um vídeo, um audiovisual com um texto encaixa nisso? Encaixa obrigatório. O que tem que ser, vai ser visto é os 10%. E está mais complexo ainda, por exemplo, em salas de cinema, são sessões especiais, também não funciona, por exemplo, você ter, porque fica muito confuso você ter visão, você ter o escrito, a fala e Libras junto. Não sei se alguém já teve oportunidade de ver um filme assim. Mas, assim, são sessões especiais. Então, isso ainda vai vir na instrução normativa. Não sabe se ainda se isso vai ser, se vai ter alguma coisa explicando melhor essa aplicação ou se vai ser como a gente já conhece, já saiu da aplicação, vai ser obrigatório, pronto. E também os 10%, que foi muito questionado. Então, isso vai ter que ser melhor explicado. Ficou claro? As ações afirmativas, democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural, protagonismo de agentes culturais, equipes compostas de forma representativa por mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, comunidades tradicionais, inclusive de terreiro e quilombos, populações nômades e povos ciganos, pessoas de segmento LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outros grupos minoritários serão... minorizados, está ali. Serão implementados por meios de cota, critérios diferenciados de pontuação, editais específicos ou qualquer outra modalidade de ação afirmativa que garanta a participação e o protagonismo observados à realidade local, à organização social do grupo, quando aplicável e à legislação, sem prejuízo de outras ações afirmativas. O decreto de número 11, 525, de 11 de maio de 23, estabelece a obrigatoriedade dos chamamentos ofertarem o mínimo de 20% das vagas para as pessoas negras e, no mínimo, 10% para as pessoas indígenas. Eu faço questão de lei esse parágrafo inteiro para nós não termos dúvidas sobre a maneira que tem que ser aplicado. Isso é lei dentro da Paulo Gustavo. Isso. Volta só um pouquinho. Não, pode passar. Essa é a primeira etapa, gente. Então, é o quê? É uma explicação rápida sobre a lei Paulo Gustavo, sobre as suas aplicações, sobre os seus incisos, sobre a acessibilidade, sobre as ações afirmativas. E agora nós vamos vir aqui com o checklist do gestor, porque nós estamos conversando tanto com o fazedor de cultura como com o gestor. Mas o fazedor de cultura também tem que estar atento quais são as etapas para vocês poderem acompanhar e estar por dentro disso tudo. Mas, antes disso, vamos abrir agora as perguntas que vocês quiserem fazer com relação aos incisos. Boa noite. Eu sou o Clodoaldo, Cultura Afro. Você leu esse parágrafo inteiro. Diz que 10% entra na lei. E só daquela, do último parágrafo, do 75, do final, encaixa só nos outros esse parágrafo? Ele se aplica em tudo. Ariane, ele quis dizer o seguinte, lá onde descentralizou todos os valores de 135, audiovisual, mais outro, o último montante, acho que é 75 mil, que é voltado para a cultura, religião, não é o seu? Se esses 10% encaixa nesses 75 mil. Para toda a lei, 10%. Mais alguém? Gente, pode perguntar, qualquer questão mesmo de... Boa noite. O valor em cima está errado, viu, gente? Meu nome é Vânia, sou artesã. Eu tenho uma dúvida. Eu sou 60 a mais. Tem alguma prioridade? Não. Mas, contudo, todavia, entretanto, é importante se pontuar e é importante trazer, se não só você, ou se tem um grupo que tem essa demanda. Talvez a gente possa, em critérios, considerar alguma questão, principalmente premiação. antes de passar para o vereador Rafael, eu quero agradecer a presença do vereador Júnior. Boa noite de novo. Uma dúvida que eu acho que pode ser de muitos aqui é a respeito da captação. Por exemplo, a pessoa, ela pode pleitear o recurso com o CPF ou ela precisa ter um CNPJ. Eu acho que isso é uma explicação boa para todos. CPF, CNPJ, podem participar. Onde é obrigatório você ser uma produtora de audiovisual? Filmes de média e longa-metragem, minisséries e telenovelas. Quer dizer, o aporte é maior. Então, o recurso tem que ser realizado por produtoras independentes para participar desse processo. Os outros itens, qualquer fazedor de cultura, comprovadamente, atuando na área cultural, pode propor participar, pode propor projetos dentro dos editais. Quantos editais eu posso participar? É outra pergunta interessante. Também vai vir da demanda. Porque, com o levantamento que a secretaria já tem, ela tem uma ideia de quem trabalha em cada setor. A Lei Aldir Blanc foi uma coisa muito importante para mensurar esses dados que a gente, a princípio, não tinha, não fazia ideia. A cultura tem isso. A gente não tem números. Não é só município, não é o Estado, não tem número. A gente não sabe do que a gente está lidando. A gente tem a relação da Lei Aldir Blanc, que também foi emergencial. então a gente não tem esses números assim. Mas a gente tem uma ideia agora, até por um ponto positivo do que aconteceu na Lei Aldir Blanc, a gente tem essa noção de quem são, pelo menos os municípios, quem trabalha com a cultura, onde estão, já fez a busca ativa, já trabalhou com as culturas populares. Então, tem essa noção. Então, vai depender muito. Pode ser que libere para uma pessoa entrar com dois projetos, entrar com CNPJ, o CPF, tudo pode, não tem problema. Mas aí vai depender da demanda e do número de editais. Inclusive, inclusive, pleitear também, por exemplo, vamos supor, em editais diferentes, vamos supor, na área geral da cultura e na área audiovisual. Se a pessoa tiver dois projetos diferentes, ela poderia também. Sem problema. Desde que não seja o mesmo objeto. Entendi. Entendi. Perfeito. E uma outra pergunta também, por exemplo, a respeito da divisão interna, porque 137, arredondado, para audiovisual, 75 para outras artes. Isso considerando também as salas e tudo mais. Então, por exemplo, vamos supor, dentro das outras artes, qual é o critério, e aí vai ser, então, parte, essa pergunta, é parte da gestão do recurso, vamos supor, vai ter provavelmente algum conselho, algum comitê deliberativo a respeito disso, e aí, nesse sentido, eu te pergunto, seria esse comitê que faria essa divisão? Por exemplo, outras artes. Quanto será adocado dos 75 para a música? Quanto para culturas populares? Quanto para locução? Entendeu? Seria esse comitê que vai fazer essa divisão ainda. É isso mesmo. E isso depende muito dessas conversas, dessas demandas que foram levantadas da Aldir Blanc, por exemplo, e dessa questionária que eles já fizeram, já levantaram os setores, você já tem essa noção. Então, a partir disso, dentro, vai existir uma comissão, na verdade, essa comissão vai gerir tanto os editais quanto a análise dos editais. E é importante dizer que a princípio os que a gente chama de pareceristas vão ser externos. O que quer dizer? Que não vão ser da cidade. A gente tem duas vantagens muito grandes nisso. A primeira é normalmente quem pode avaliar? Quem é técnico? O artista. Porque normalmente não se tem um corpo técnico dentro dos municípios. Não existe isso. Então, tem o quê? para gerir esses pareceres. Então, você tem, quando é externo, quer dizer, quem está dentro do município pode participar dos editais. Não fica limitado. Porque a gente sabe que são poucos as formas mesmo do artista conseguir acessar os recursos. Então, se você tirar essa possibilidade, você retira outras questões. e a segunda questão é você tem uma transparência maior e uma menor sem parcial. Não é parente, não é conhecido, não é amigo, não é do mesmo grupo. Como é que é? Dessa palavra mesmo que eu estou procurando. como é que é? É isso aí mesmo. Mas aí a gente tem essa, não era assim a minha palavra, mas a gente tem uma imparcialidade na execução. Então, acho que é muito importante que seja externo. Oriana, só deixar aqui registrado, com a nossa pesquisa, que a gente fez consulta pública, a maior demanda nossa hoje aqui na Pão do Seno, vou falar só os maiores, é a música em primeiro lugar, o audiovisual em segundo, em terceiro ficou empatado cultura popular brasileira e produção artística. E depois teve cultura popular brasileira. Aí depois com um número bem baixo foi o restante. Muito bom. E muito bom o audiovisual aqui. Porque as cidades que a gente tem passado não tem, muitos municípios vão utilizar profissionais da cidade vizinha, por exemplo, para poder aplicar o, para poder trabalhar para as outras áreas dentro do município que não se tem. E que bom que ainda tem essa possibilidade. Por exemplo, você pode pessoas que estão, que têm trabalhos dentro da cidade, mas não residem na cidade, se achar por bem, pode participar dentro. Inclusive, fomentar, por exemplo. Talvez aqui não tenha pessoas que deem capacitação audiovisual, formação de audiovisual, que seria bem interessante. Mas tem alguém de fora que pode vir dar isso, a lei permite isso, a lei pode ser executada em todo todo o Brasil. Mas aí depende do que vem e vem escrito no edital. Quem pode, quem não pode participar. Como se diz, passar o microfone, não vou segurar muito, mas uma sugestão, Marcelo, Marcia, se for possível, se for possível, Ariane, que seja também estudado uma forma de reabrir o cadastramento, que às vezes muita gente perdeu esse primeiro momento, porque foi muito no início, pouco se falava, teve a divulgação. exato. 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 Por favor, eu gostaria de saber se, para reivindicar, eu preciso ter a carteirinha do artesão, porque, no meu caso, eu faço pano de cera de abelha e eu não me enquadro para tirar a carteirinha, porque, para você tirar a carteirinha, você tem que se enquadrar nos artigos lá. E, como é muito antigo, eles não... O que você faz? Desculpa. Eu faço pano de cera de abelha. É um pano lavável para você usar no lugar do plástico filme, para você embolar fruta, queijo, pães. E o meu artesanato não tem artigo para eu tirar a carteirinha do artesão. Então, como é que eu... Vai precisar da carteirinha para eu... Só com o CPF eu posso reivindicar o meu direito. Pode. O que aconteceu e, possivelmente, você não consiga acessar, mas que, com essa informação, a gente pode até levar para o Estado, porque, na LAB, você precisava, para acessar o recurso, ter a carteirinha do artesão. Então, isso é uma coisa... Mas eu estou achando... Quando você tentou por última vez? Faz pouco tempo ou mais tanto de tempo? Márcia, depois, se eu puder passar meu telefone para ela, ou você pega meu telefone depois, e a gente conversa sobre isso, e eu até levo essa demanda para ver como resolver isso, até mesmo no cadastro, porque o cadastro é online agora, não precisa nem você ir lá fazer. Mas a gente veio sobre esse assunto. Mas o município não precisa. Você tem que comprovar que você trabalha, faz um artesanato. É um artesanato. Você tem que estar inserida nisso e comprovar isso. Eu quero ressaltar aqui para o vereador Rafael que aquele cadastro que foi feito foi para dar início na lei Paulo Gustavo. E que aquele foi uma consulta pública, que o senhor lembra que nós fomos lá na Câmara, foi 28 pessoas só que respondeu. Mas que nós vamos fazer o cadastro, que nós não temos muito pouco, mas nós vamos fazer, igual a Ariane falou, nós vamos depender da busca ativa, de um passar para o outro, que nós vamos fazer. Então, nós vamos publicar, pedir para compartilhar tudo, porque tem muito pouco. E nós temos vários artistas aqui. Vou registrar também a presença da vereadora Daniele e do vereador Túlio Marangoni. Aderson, novamente. Sobre a premiação. Estou me baseando pela lei Aldir Blanc. Como ele perguntou se a pessoa física ou jurídica poderiam participar, na premiação na Aldir Blanc, pelo menos lá no Pará, quem era física, ao receber a premiação, era descontado já o imposto. e a CNPJ, não. Vai funcionar do mesmo jeito. E outra pergunta. Alguns projetos da lei Aldir Blanc, alguns tiveram que fazer prestação de conta de tudo o que foi gastos, e outros, que foi o meu caso, que eu participei lá, foi apresentação do produto final. Todas as produções de audiovisual que eu criei durante os três meses do projeto. Como é que vai funcionar aqui? Acima de 200 mil é prestação de contas detalhada. Financeira, na verdade, desculpa. Abaixo disso, pode fazer-se até uma prestação de contas in loco. Por exemplo, de uma reforma de espaço. Então, a lei, ela veio para valorizar o produto. respondeu? E aí, junto com os órgãos controladores, vai chegar no melhor desenho, para que o produto seja mais importante do que a prestação. Não no sentido de não cumprir com a legalidade, não disso, mas de entender mesmo que o fazer cultural, o trabalho, o fomento, de maneira geral, ele tem uma outra perspectiva que é diferente do que a gente está acostumado, que é os meios de licitação. Até a gente conversou um pouco sobre isso, que essa maneira de encarar a cultura tem sido modificada com o tempo, e está vindo uma nova lei do marco regulatório da cultura que ele muda essa perspectiva. Porque o produto é mais importante. A gente está trabalhando... A cultura é uma outra dimensão, é diferente o sistema da implementação e do gasto do dinheiro público. Não que não vá fazer dentro uma legalidade e transparência. Só uma sugestão sobre o questionário. teve um outro questionário que a prefeitura fez e, para atingir um número maior, foi entregue nas escolas o questionário impresso. As crianças levaram para casa. No caso, como é uma participação de mais de cultura, perguntar nas escolas porque muitas pessoas não têm acesso à internet, por mais que no celular conseguem fazer, mas nem todo mundo consegue fazer. Foi entregue nas escolas e quem levou para casa levou de volta, foi escolher, foi alguém da prefeitura lá, pegou esses questionários que estavam tudo feitos à mão para responder depois, para juntar as respostas. Então, talvez seja uma sugestão também. Agora, uma outra sugestão também para vocês é que seja contínuo o cadastro. Dentro do site você possa entrar e a qualquer momento você possa cadastrar. Mais ou menos, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vou fazer, então. Vou fazer uma. quem participa, for participar do município, beneficiado pelo município, pode ser beneficiado pelo Estado também? Pode, desde que não seja o mesmo objeto. Viu, gente? Então, é uma oportunidade para todo mundo, quem for participar da lei Paulo Gustavo no município, também pode fazer o cadastro pelo Estado. Aí, eu acho que tem que entrar pelo... Ainda não se tem, não se sabe ainda como vai ser essa inscrição, nem a plataforma, nem nesses detalhes. Mas, inclusive, uma da... do que a gente também vai fazer, junto com a Secretaria, é dar todo o suporte necessário para que todo mundo aqui consiga acessar os editais do Estado. Porque é um dinheiro muito grande que está vindo, porque tem esse R$ 260, que é um valor, menor, mas que dá para desenvolver muitas questões dentro, mas acessar esses recursos do Estado é fundamental. Muito bem lembrado. Outra pergunta, até o Serginho não está aqui. Gostaria de saber quem trabalha assim na prefeitura, vai poder participar? Funcionário público, não. Nem seja de outra área? Não. Ariane Júnior, só para registrar. Aposentado pode, conselheiro pode, desde que não esteja criando os editais. Ele pode participar, por exemplo, da comissão, direcionar o andamento dos editais, direcionar a aplicação do recurso, mas ele não pode estar envolvido no edital. A partir do momento que a pessoa está envolvida na criação do edital, ela não pode participar. Isso vem na lei de regulamentação de fomento. Pode ser isso? Pode ser isso? Aí vai definir dentro dessa comissão. Tem que sair no edital. Ariane Júnior, uma dúvida. Dentro dos projetos, será proposto dentro do edital o que deverá ser feito ou aquele que for participar deve te apresentar toda a proposta e essa comissão vai escolher qual se adequa dentro do município? Por exemplo, produção audiovisual, inciso 1. Estou dando um exemplo, tá, gente? Filmes de coitometragem de baixo orçamento de até 15 minutos. Aí o proponente vai entrar com o objeto dele. Eu vou fazer um filme de registro das culturas populares do município, tá, 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 tá. Não haverá nenhuma proposta pelo edital, não. Isso será o próprio pessoa que vai fazer. A princípio, é isso que eu estou dando um exemplo, mas essa demanda é muito, por isso é muito importante, vou até levantar aqui, uma coisa muito importante é o seguinte, ah, como é que vai ser o edital? Vai depender da demanda do município. Então, assim, vocês trazerem, quando abriu-se, né, esse questionário, acho que pode abrir novamente, né, que agora é a hora de vocês dizerem o que vocês acham que tem que ser o edital. Como é que vocês acham que tem que ser essa aplicação? Entendeu? Principalmente nesses 75 mil aqui, ó, que não vêm as linhas de aplicação, principalmente nesse aqui. Quantos por cento? Ah, eu acho que tem que ser assim o edital, acho que para a música tem que poder isso, poder aquilo, acho que seria interessante destinar para a pessoa física, ainda colocar os critérios, ainda. É a oportunidade que vocês têm de apresentar qual é a demanda. Uma outra dúvida aqui da amiga, se ela sendo aposentada pode participar? Pode, aposentado pode participar. Na lei de Blanc não podia porque tinha outras questões, mas essa é liberada. E outra coisa, vai precisar, você falou do imposto, né, desculpa, eu não comentei, mas o imposto ele continua ainda sendo obrigatório a aplicação, inclusive tem que vir no edital, que antes não precisava, tem que vir no edital especificado direitinho, qual que é o valor do prêmio, qual que é o valor do imposto, tudo certinho, para não ter erro. Boa noite, Ariane, boa noite a todos. Ariane, eu cheguei meio atrasada, me desculpe, esse, eu vou dar o exemplo de 75 mil, como será dividido? Vai depender da demanda do município. Ah, tá, se for 10, é por 10, é assim? Não, por exemplo, se você tem aí, 25% dos fazedores de cultura são da música, tantos por cento é do artesanato, aí você vai fazer esse levantamento e tentar, dentro do possível, aplicar dentro do que você tem a demanda do município. Não adianta nada eu colocar, vamos ver aqui uma cultura, artes visuais. Quem é que trabalha com artes visuais? Eu vou colocar 80% do edital em artes visuais. Faz sentido? Não. Então, não tem como a gente falar assim, ah, vai ser tanto, não, o município tem que trazer essa demanda. Quem são os artistas? Quem está aí precisando acessar esses recursos? E aí, assim, se divide. Então, é muito específico, assim, é muito... Ok? Boa noite. Deixa eu te perguntar. Meu nome é Fernanda, eu, atualmente, sou a diretora da Companhia de Reis do meu pai, devido a um problema de saúde dele, e a minha dúvida é o seguinte, vamos supor se todas as Companhias de Reis, que é a área que eu atuo, faça no CPF pelo município. Depois, nós podemos fazer pelo Estado com a nossa associação pelo CNPJ ou não? Tanto o CPF como o CNPJ, nos dois lugares. Mas se é da mesma área, pode ser feita? Pode ser, não pode ser o mesmo objeto. O produto não pode ser um só. Você não pode usar o mesmo dinheiro, por exemplo, para fazer um registro daquele dia que vocês comemoram tal coisa. Esse registro tem que ser diferente de um outro registro. Não pode ser o mesmo objeto. Você não pode usar o dinheiro duas vezes na mesma coisa. Tá bom, obrigada. Nada. Só me agradecer a presença do Mário, do vereador, do Daniele, Mariana e Tuller. Ariane, é bem rápido mesmo, mas a critério da função mesmo. A primeira pergunta era em relação a esses valores. Você pegou um percentual dentro da lei em cima do valor que o município vai receber, por isso essa distribuição? Não, ele já vem assim, já vem estipulado que o seu município vai receber esses valores aqui. Nessas proporções? Isso, é o governo federal que definiu isso aqui com as proporções relacionadas a cada área da lei. Então, isso aqui não é a gente que escolhe, ninguém escolhe, já veio pronto para todos os municípios e estados, já pré-definido isso aqui. Já pré-definido. Já pré-definido. E a última questão é a seguinte, em relação à prestação de contas, como é que os beneficiários vão fazer isso para o município? Até para eles saberem exatamente como proceder na hora da realização dessas ações. Isso vai estar explicado, detalhado no edital, como vai ser essa prestação de contas. Mas a ideia é que ela seja simplificada da maneira que foi a Gilles Blanc, apresentando o produto, apresentando o descritivo, quem é das culturas populares, gravando um vídeo explicando como se gastou, apresentando o produto, da maneira mais simplificada. Agora, dentro disso, dependendo do valor que vai ser aportado, aí sim é necessário a prestação financeira. Mas tem que vir no edital explicando direitinho a prestação. Ariane, a pessoa para participar, ela tem que estar um tempo já, por exemplo, fazendo essa atividade? Sim. Ela tem que comprovar que ela está na cultura, que ela desenvolve trabalhos culturais. Agora, se é um ano, dois anos, três anos, quatro anos, vai depender também do edital. O município é que vai destinar. Falar, olha, precisa estar nessa atuação há tanto tempo. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que a folia de reis não possa propor uma produção audiovisual. Não precisa ser só do audiovisual para propor linhas do audiovisual. Mas precisa, da folia de reis pode propor, mas quem vai fazer o produto é o audiovisual, quem trabalha com o audiovisual, porque ele é que tem as ferramentas para executar o produto. Deu para entender? Sim. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, se aqui não tivesse quem fizesse, você poderia contratar de fora, mas utilizando uma mão de obra local e utilizando os artistas da cidade, utilizando tudo que relaciona ao local. Mas aqui tem bastante opção. E, na oportunidade também, queria pedir que todos participem o máximo possível de toda a elaboração do edital, porque tem a lei federal que já vem determinada, Ariane, muita coisa, mas muita coisa também é determinada no edital de acordo com as regras do município, com as diretrizes. Então, precisamos muito da participação para fazermos esse levantamento nos cadastros, para que, assim, possamos chegar mais próximo da realidade e atender o máximo possível de toda a demanda e de todas as áreas. Então, estar acompanhando que todas as... Quando abrir o cadastro, avisar, ajudar a compartilhar, ajudar a divulgar, fazer o cadastro e estar colaborando para que possamos atender de uma forma bem ampla todas as áreas. pois é, sem a gente fazer esse trabalho coletivo, não avança, porque não adianta também só um ou outro acessar, vai devolver dinheiro. Então, é isso que a gente está tentando não fazer, não devolver um centavo, utilizar tudo que pode, até o último centavo ali, no fomento da cidade, para você chegar em todos os lugarzinhos. Não é muito dinheiro, é um dinheiro bom, mas não é também muito dinheiro. A gente, por exemplo, não consegue fazer um longa-metragem com esse dinheiro. Então, não adianta querer propor um filme de longa-metragem, a gente sabe que não vai ter jeito. Para vocês terem uma ideia, um filme de longa, no mínimo, é dois milhões para se fazer um filme. Então, nem o Estado vai conseguir aplicar muitos filmes de longa-metragem. Então, tudo vai ter que caber dentro do que, proporcionalmente, se consegue fazer. Por exemplo, 15 mil. Você acha que a gente realiza cineclubes, festivais com 15 mil? Não. Mas, talvez, de um inciso para o outro, a gente consiga. Ou, talvez, esses 15 mil aqui para os cineclubes é um dinheirão. Entendeu? Então, vai depender muito de como for utilizado isso. Ariane, só complementar o que a Miriam falou. Eu acho que a população, além de passar as informações, e tentar informar mesmo para o município, para ninguém ficar de fora, também não deixar para a última hora e vir aqui tirar as dúvidas, porque, às vezes, a pessoa deixa de fazer o cadastro, fazer da forma correta, por não perguntar ou por deixar na última hora, que, às vezes, é uma documentação. É burocrático, porque tem que estar tudo documentado, principalmente quando depois vai prestar conta disso aí tudo. a gente já teve a experiência da Aldir Blanc, que, apesar de ser inovador demais, então, a gente não sabia como trabalhar, nem as pessoas que estavam se inscrevendo e hora de receber e de produzir o material, mas eu acho que já foi uma experiência válida a Aldir Blanc, principalmente para a Lei Paulo Gustavo. Então, eu acho assim, não é, Marcelo? A gente está à disposição. Pode procurar lá na prefeitura, mas seria mais aqui com a Márcia e o Marcelo Augusto na Secretaria de Cultura, que vai estar à disposição para esclarecer todas as dúvidas. A Ariane também, parceira do município. Eu acho importante não deixar para a última hora, fazer isso de forma prévia. Gente, e vocês, artistas, aproveitem, aproveitem o município estar nesse empenho que está. Olha aqui, nós estamos com a secretaria, nós estamos aqui, isso não acontece, não. os controladores e a parte financeira fazer parte, eu não vejo isso em outros municípios. Está aqui, olha a quantidade de vereadores que estão aqui. Então, assim, é um intuito, é uma vontade muito grande da coisa acontecer e de fazer acontecer. E eu não estou, não preciso fazer isso de ficar elogiando, não é isso, não. Mas é que, de verdade, a gente passa por tantos municípios, vê tantos lugares, e a gente não vê essa mobilização e essa presença, do poder público dessa forma e do número que veio aqui também de fazedores de cultura, que é um número razoável. Normalmente, vem poucos, fica aquela coisa, segunda-feira, olha a hora, nesse frio. Então, assim, a gente sabe como é que funciona nos outros municípios, então, é um momento muito potente de aproveitar essa situação da melhor maneira possível, conversar com os amigos, conversar com os grupos, conversar com essas pessoas que são líderes das comunidades, trazer essas culturas populares que têm uma ou outra, mas sempre tem os que são mais reclusos, dividir mais, expandir mais e tentar levar a informação mais correta para frente, que eu acho que é isso que a gente vai avançar. E, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, a gente acho que pode encaminhar para o final. mais alguém tem? Funciona desse... Ah, espera aí. Nada de final, não. Nós temos algumas coisinhas rápidas aqui para passar. Mas pode ir já para o... Pode passar. Isso. Eu vou passar aqui como é que vai funcionar o ciclo de aplicação. Então, assim, os estados e municípios têm até 11 de julho para subir o que a gente está chamando de plano de ação. O que é o plano de ação? Para dizer do interesse do município em querer aplicar a Lei Paulo Gustavo no município. Mas isso já vai ser feito rápido, não é? E aí lá vai estar dizendo os incisos, os valores que o município vai aplicar. Depois, sobe, por exemplo, que nessa plataforma transfere Gov. depois, com o plano de ação aprovado, a verba vem para o município. Vem para o município a verba, aí a gente tem que fazer adequação na lua. Vereadores, aí isso aqui é muito importante, viu? Por favor. Chegou, liberou. Que é o mais importante, não é? A gente tem todo esse ciclo ali e até estar acreditado na lua. Acreditou na lua? Passa. Aí a gente vem, com o dinheiro recebido, o Estado vende tais, prêmios a chamamentos públicos. Isso aqui deve estar acontecendo, eu acho, que até em agosto, mais ou menos, começam a entrar os editais. Porque tem todo um processo, você não acha que até agosto, sim? Eu acho que por aí, porque o lote de pagamento, vocês vão entrar agora, vai ser no lote 3, 4. Então, vai ser para o final de julho, começo de agosto. E nesse meio tempo, aí já vai estar os editais sendo, todo o processo que nós conversamos aqui da escuta, diz que eles vão abrir, nesse mês, vai ser o mês de julho, vai ser superimportante, que tudo isso vai estar acontecendo em paralelo, para a gente, na hora que chegar em agosto, por exemplo, já estar prontinho para lançar o edital. Está agosto, setembro, lança o edital. Os fazedores de cultura submetem as suas propostas e depois o estado e município repassam para poder ser executado. Quando vai ser executado? Ninguém perguntou isso, não é? Ninguém tem... Quando vai ser? Perfeito. 31 de 12 de 2023. Só que, contudo da V, entretanto, pela regulamentação, pode ser utilizado dentro do prazo de dois anos. É obrigatório que o dinheiro entre na conta do proponente até dia 31 de 12 de 2023. A execução dele pode ser que vai ter que vir no edital, quem vai definir é o município, o prazo limite para se executar. Por quê? Se você vai fazer um filme, você consegue fazer em dois meses? Se você vai fazer um festival, você consegue fazer em um mês, dois meses? Não consegue fazer. Então, por isso, esticou-se o prazo para execução. Vai acontecer igual na LAB. Recebe 2023, executa 2024, por exemplo. Vamos supor que esse recurso, esse processo inteiro aconteça ainda em 2023 e o município receba o valor até dezembro. E essa execução vai vir o ano que vem. Eu acho que a pergunta dele é quando esse recurso cairia na conta do beneficiário. Então, aí vem a outra questão. Esse recurso vai ser creditado para eles depois da entrega do produto ou prévio ao produto? Antes do produto. Primeiro você recebe, depois você executa. E aí é o seguinte, de novo. Lançou, quer dizer, o dinheiro já está na conta do município. Ele lança o edital. Lançou o edital, qual foi o prazo que vocês deram para a LAB? 40 dias, 30 dias? Quanto que foi? Você lembra? Normalmente é 30, 40 dias. Foi rápido, não é? Então, esses 30 dias já está, tem que ver o limite que o mínimo que o município vai aplicar. Mas aí, lançou. A Secretaria de Cultura vai estar podendo ajudar a gente a fazer esse cadastro aí, não é, Marcelo? Porque eu mesmo sou leigo de tudo isso aí. Aí já tem que ter um para dar orientação para a gente. uma das coisas que o município vai fazer, a Secretaria vai fazer, é esse, um treinamento, na verdade. Porque, assim, ajudar, eu acho que é fundamental, isso já ajuda. Mas eu acho que você tem que aprender a fazer sozinho também. Não, aprende. Tem certeza que aprende. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Porque a ideia é que essas inscrições sejam facilitadas, simplificadas. Não é para complicar. É para você falar o que você faz, quem é você, qual é a sua arte, como é que você comprova isso. Isso é fundamental. Não é um questionário complexo, cheio de perguntas que você não consegue nem ler. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar do edital da afro-mineiridade que o Estado lançou? Ninguém, não é? Então, vamos lá, gente. Secult, entrar no site da Secult de Minas Gerais, que é a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, tem um edital aberto para as culturas afro-mineiras de 15 a 30 mil de prêmio. Está fechando agora o edital. Que dia mesmo? Não sei agora. Tem que olhar. Procurem. Esse edital é um edital que vem diferenciado. Ele vem com uma leitura sem ser no juridiquês que a gente fala, complexo. Porque até a gente está acostumado com muito edital, ler toda hora, é muito complicado você entender quais são as regras, como é que... Então, assim, esse edital do Estado é um modelo, mudou um pouquinho, mas já está com outro perfil de leitura. Então, você consegue acessar, você consegue ler, você consegue entender, até a inscrição dele é mais simplificada. Quando? 26 de junho termina. Eu vou passar para a Márcia, para o Marcelo, vou passar o link para quem tiver interesse em trabalhar com as culturas afro-brasileiras. Eles têm um programa no Estado que se chama Afromineiridades e está aberto esse edital. Então, fica atento aos sites aí, porque digo do governo que ele também tem lançado bastante edital. Mas é importante, gente, você ter essa autonomia de entrar no edital, conseguir ler aquilo e conseguir se inscrever, porque, senão, você fica sempre dependendo do outro. E autonomia é tudo na vida. Meu nome é Wanda. Deixa eu perguntar. Por exemplo, a minha filha, ela mudou-se para lá, mas ela sempre atua na música, aqui como sendo. Ela tem direito em entrar? Então, vai depender se o edital vai dizer que ela tem que residir na cidade. Ah, então, isso que eu queria saber. Eu, por exemplo, sou a favor... Oi? Vai de cada gestor. Eu sou a favor de não limitar. Entendi. Porque tem pessoas que, igual a sua filha, ela reside, mas atua aqui. Então, ela tem todo um trabalho que não vai ser valorizado na cidade. Não faz sentido. Ela trabalha aqui. Isso não é tirar nada de ninguém. Isso é simplesmente entender que você não precisa estar morando em um lugar hoje em dia para você atuar naquele lugar. Entendi. Por exemplo, eu atuo em vários lugares, mas eu moro em Alfenas. Entendi. Mas aí ela tem direito? Tem? Não. Então, aí vai depender do edital. Aí é importante que ela responda e diga que ela tem atuação há tantos anos, que seria interessante eles entenderem que quem atua no município há tantos anos para abrir essa possibilidade, mas você tem que dizer que isso existe. Mais alguém? Mais alguém, gente? Podemos ir para o fim, então? Bom, então, isso aí tudo nós já falamos, não é? Gilberto Gil, em 2003, já dizia que por que o acesso à cultura é um direito básico da cidadania, assim como o direito à educação, à saúde, à vida, no meio ambiente saudável? Por que? Eu investi nas condições de criação e produção, estaremos tomando uma iniciativa de consequências imprevisíveis, mas certamente brilhantes e profundas, já que a criatividade popular brasileira, dos primeiros tempos coloniais aos dias de hoje, foi sempre muito além do que permitiam as condições educacionais, sociais e econômicas de nossa existência. Na verdade, o Estado nunca esteve à altura de fazer do nosso povo nos mais variados ramos da grande árvore da criação simbólica brasileira. Então, viva a arte, viva a cultura e vamos dar um salve para toda essa arte que temos aí na cidade. Estou à disposição. A Lumiar Fazeres Culturais, depois vocês sigam no Instagram. Lá tem também todas as informações, atualizações. Meu telefone eu vou deixar depois com a Marcia. Se quiser criar um grupo, que eu acho que é legal, um grupo para execução da Lei Paulo Gustavo, para a gente tirar dúvidas, conversando e propondo questões lá, acho que é isso. Estou à disposição e é um prazer trocar esse tempo aqui com vocês. Obrigada pelo tempo também. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Ariane, por essa parceria. Obrigado a todos os vereadores. Importante a presença de todos vocês aqui, registrar a presença do Manteguinha. Obrigado. Agradecer a todos vocês que participaram. E eu sei que tem gente que tem vergonha ou medo de falar no microfone. Pode estar procurando aqui eu, a Marcia. A gente tem o telefone da Ariane também, a gente pode conversar junto. para sanar suas dúvidas aqui com a gente no decorrer da Lei Paulo Gustavo. Tá bom? A gente está sempre à disposição. Agradecer a presença da Froviane, da TV. Obrigado a todos vocês aqui. Estamos de portas abertas para ouvi-los vocês. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Agradecer a Fran pela ajuda técnica. Obrigado, Fran. Perdão, esqueci. Da equipe aí da Lumiar. Obrigada, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto